Olá a todos, bem-vindo ao meu canal Chabrani Esta é uma mosca, se chama uma mesquita, o nome é, se chama Omar Ali Saifuddin É o nome dessa mesquita Omar Ali Saifuddin Eu vou entrar, talvez porque eu vi alguns turistas, mas hoje é friday e muitos lugares estão fechados para o dia de manhã e depois para o dia de manhã e depois para o dia de manhã e depois para o dia de manhã Oh, é friday, talvez eu não tenho a bus para ir embora depois, ok, vamos ver Aparentemente está aberto, todos os dias, até 8h30, está aberto até 8h30 da noite É bem bonito, acho que é mais bonito do que o que eu vi em Kota Kinabalu Eles não me permitem ir embora apenas depois de 4h30, acho que porque agora é 12h30 da noite, 11h59 Então é provavelmente durante o dia de manhã, mas eles não me permitem ir a domínio De um momento de desfrutação Então eles devem estar no horário de oração deles, e eu quero fazer que eu só posso entrar depois, depois das 4h. Então, na verdade não precisa entrar, não tem nada lá, só tem um hall gigante. Como a maioria das mesquitas. O que é mais bonito nas mesquitas é do lado externo. Aqui é onde eles davam as pés. Então eles sejam os seus filhos aqui. Isso me lembra Esse barco aqui me lembra um palácio de verão lá em Pequim, que lá tem um barco de mármore bem no meio do lago assim ligado por uma ponte Está fechado a passagem aqui, eu não posso ir até lá Então esse é o fim do meu vídeo aqui Obrigado por assistir e até a próxima Oh, já começou a cantar a praia E aí É frio depois de 12h15 agora A cidade está feita, parece uma cidade de gás Bom, começou aí a cantoria Essa é o DJI 15 agora E Você já não vê muita gente aqui andando, né Acho que é porque a população é pequena aqui Aí agora você vê ainda menos gente Andando de carro Andando de carro Agora 4h30 Andando de carro Andando de carro Como eu disse antes, não tem nada especial Bom, decidi esperar até as 4h30 e entrar aqui Não tem nada de mais Mas na verdade é mais bonito que o outro local É isso aí É isso aí Please subscribe and thumbs up Não se esqueça de se inscrever e deixar o like Obrigado E se inscreva no canal Estudo